Eu prometo que desta vez não haverá mais segredo Ficar contigo, bebê, que eu mais quero Voltar só pra mim, ainda te espero Amém do consulê, ouve o tchisola tchangue Cala gomolame, cala lé gole lô coquangue Tu me vale ver que eu tandei Eu sei no mundo, pra mim só existe você Te juro, moça, eu tô lá do que eu quero viver Tu és o meu mundo, és a dona desse puto E a minha alma hoje chora, clamando por ti Acontece a lälie descober Abibii 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 Eu comprei suas trações hoje. Abibido, 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 Abibido. Juntei no mundo, pra mim só existe você. Te juro moça, eu do lado que eu quero viver. Tu és o meu mundo, fiz a dona desse mundo.